E por conta dessa mudança na cobrança do ICMS, que entrou em vigor no início do mês, milhares de produtos comprados pela internet estão retidos. Clientes querem receber as mercadorias sem ter que pagar por isso. Ela precisava de uma geladeira nova, fez uma pesquisa de preço e encontrou o que queria na internet. Nayara fez o pedido há pouco mais de 20 dias e até agora não recebeu a mercadoria. O eletrodoméstico está retido na transportadora esperando o recolhimento do imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Quem tem que pagar não é o consumidor, não sou eu no caso. E não compensa. Se fosse para pagar o imposto, eu prefiro comprar aqui. Todas essas mercadorias também aguardam o recolhimento do imposto. É que agora as compras online também são tributadas quando os produtos entram no Estado. Pelas novas regras, a tributação de ICMS fica assim. Se a mercadoria tem como origem as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, 12% ficam no Estado, onde está a empresa que fez a venda, 5% para o Estado consumidor. Se o produto tem como origem as regiões Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo, 7% ficam no Estado de origem da mercadoria e 10% no Estado consumidor. De acordo com as normas para cobrança, caso a empresa não queira pagar a parcela devida, a mercadoria fica retida. Nessa transportadora de Campo Grande, por exemplo, isso se transformou em um problema. Antes da nova regra, a mercadoria não ficava mais de 24 horas no galpão. Hoje tem produto há quase 20 dias por aqui. São mais de 2 mil mercadorias armazenadas só nessa transportadora. E já começa a faltar espaço para guardar tantos produtos. Tanto que parte deles fica aqui, dentro de baús como este. São 4 carretas paradas e completamente lotadas só nesta unidade em Campo Grande. Daqui a pouco vai acontecer de eu parar a frota toda da empresa aqui no Estado de Mato Grosso do Sul por conta disso. Antes de a nova regra começar a valer, o secretário de Fazenda, Amário Sérgio Lorenzetto, explicou como seria feita a cobrança do ICMS. Ou a empresa do grande Estado, São Paulo, Rio e Minas, paga o ICMS correspondente ao Mato Grosso do Sul, ou se essa pessoa tiver muita pressa em que, no teu exemplo, o celular chegue à tua residência, terá que entrar no site da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul, preencher uma guia, que é eletrônica, é no site da nossa secretaria, e pagar até mesmo com cartão de crédito. O PROCON entende que a responsabilidade sobre o recolhimento do ICMS é da empresa que vende o produto e não do comprador. Para o órgão de defesa do consumidor, quem já pagou o imposto tem direito ao ressarcimento do valor em dobro. A assessoria de imprensa do governo do Estado informou que a cobrança é uma medida para proteger o comércio regional, além de assegurar a geração de empregos. Pela estimativa do governo, nos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul deixou de arrecadar em torno de 45 milhões de reais.